E aí véi, beleza? Essa intro basicamente é conhecida por muitas pessoas. O Contente era um youtuber que na época ali era basicamente um evento canônico da vida de qualquer adolescente nos primórdios do youtube chegar em casa e assistir um vídeo dele tacando a lenha em outro youtuber. Me corrijam se eu estiver errado, mas ele foi um dos primeiros a fazer vídeos de polêmicas e tretas aqui na internet. Quem aí não lembra do prazo de 24 horas que ele dava pra galera aí afora pra se pronunciar de um exposed que ele tinha feito? Quem aí lembra da treta pesada que teve entre o Contente e o Nando Moura, cara? Diga, galera, blizzard! É assim que o Contente costuma começar os vídeos no canal dele. Entre outras coisas que rolaram que foram marcantes, pelo menos na minha vida, quando eu assisti o youtube isso aqui era basicamente vídeos de minecraft e vlogs por aí afora. Mas o Contente ao passar do tempo ele foi abandonando essas tretas e foi fazendo vídeos sobre tecnologias, curiosidades e etc. Mas com a viralização dos canais de opinião, ele acabou voltando pra esse conteúdo mais opinativo sobre falar de coisas que estavam em altas, tretas, exposed e etc. Porém tinha uma coisa meio peculiar no canal dele. Ele sempre divulgava um site de acompanhantes no início dos seus vídeos. Isso era uma coisa bem atípica pro youtube, não era muito comum que um canal de opinião na época e nem hoje mesmo anunciasse um site de acompanhantes, era uma coisa meio esquisita pra falar a verdade. Mas ele passou uns bons meses divulgando esse site de acompanhantes que existiam teorias nos bastidores que esse site era dele mesmo. Mas enfim, eram só teorias e morria por aí. Outra teoria que rolava nos bastidores, entre criadores de conteúdo também, era que o Contente era o criador do tretalios. Não, você não entendeu errado. Tinha essa teoria nos bastidores, mas novamente, era só uma coisa que não tinha como provar, eram só teorias da conspiração mesmo. Mas mais ou menos há um ano e meio, há dois anos atrás, o Contente perdeu totalmente o seu canal e foi banido do youtube. Isso causou muita treta entre o Contente e outros criadores de conteúdo. O Contente, depois que ele perdeu o seu canal, ele foi no Twitter e tacou a lei em todos os criadores que fizeram propaganda pra Blaze, que na época tava sendo cancelada em massa, principalmente pelo caso do Daniel Penin com a Blaze. Há muitas especulações sobre como o canal do Contente foi banido e ele não pôde mais criar conteúdo aqui no YouTube. A teoria que todo mundo adotou foi por causa do site mais 18 de acompanhantes que ele anunciava no início dos seus vídeos. Só que ele mesmo no Twitter falou que o canal dele caiu por causa da Blaze, por ele divulgar a casa de apostas. E ele fez um vídeo tacando a lenha em todo mundo. Por que pra mim essa regra tem que funcionar e pra youtubers grandes, gigantescos, não funciona? Eles estavam promovendo o caso de aposta, Blaze, produtos não regulamentados, o Sr. Felipe Neto, o Sr. John Vlogs, o Sr. Júlio Cossiello. Pra não citar outros youtubers, Michael Kister. Vários youtubers estavam fazendo casos de apostas. O Felipe Neto tomou um strike por causa da Blaze e continuou promovendo a Blaze. Por que eu, youtuber pequeno, entre aspas, que não tem um público grande, tem que ser banido pra sempre de uma plataforma e youtuber gigante não? Então, por que o YouTube ser a mesma regra é diferente pra youtubers pequenos e pra youtubers gigantes não é? Ué, não é uma plataforma que tem regras bem rígidas, democráticas? Então, o Sr. YouTube vai banir o Felipe Neto, vai banir o Michael Kister, vai banir o John Vlogs, vai banir qualquer youtuber gigante que fez propaganda pra Blaze, mesmo não colocando o link, tá lá na vida diretriz, escrito bem claramente agora que eu estudei. Mesmo que não tenha link pra casa de aposta externa, link externo, produto mais regulamentado, se você citar em vídeo, mesmo assim, o canal deve ser banido da plataforma, deve ser penalizado e o youtuber não pode criar uma conta nova. Eu acredito assim, ó, Então, não vai ficar com TV no passado, não vai ficar de Nelsinho no passado, eu vou fazer um escândalo, eu vou processar Google, mas não adianta só eu. Eu vou derrubar todos os canais que fizerem casa de aposta. Todos! E, pois é, muito tempo se passou e hoje não se ouve mais falar do Contente, que não sejam vídeos falando e documentando sobre o triste fim do Contente, meio que falando de toda a sua trajetória até o fim do canal dele. Porém, o YouTube me recomendou dois vídeos, um do Nobook, que é um canal de opinião aqui, que ele fala sobre o Contente, e mais outro vídeo que eu vou estar deixando aí na tela, porque eu esqueci o nome do canal. E nesses vídeos falam sobre um canal que o Contente criou, e que ninguém sabe que é ele, basicamente. Mas, novamente, a gente não tem provas se é realmente ele ou não, por conta que ele não mostra cara no vídeo, e grande parte do conteúdo que ele cria é gerado por IA. Então, fica o questionamento, né? Será que é realmente o canal dele ou não? Mas a gente vai analisar isso agora. O canal que estão falando que é dele é esse, com o nome Ninguém. E o primeiro vídeo que ele postou nesse canal, é um exposed do Abraham, intitulado Abraham Enganou Você. E nitidamente dá pra ver que esse canal e esse vídeo não foram feitas por pessoas que não manjam do YouTube, porque o primeiro vídeo já pegou 100 mil visualizações. E isso é muito difícil aqui na plataforma. Fora que os outros vídeos também estão indo consideravelmente bem. Mas, enfim, eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês, pra analisar a voz e os trejeitos, pra ver se é parecido com o content ou não. Essa história começou exatamente dessa maneira. Estava eu tomando um café e puto com um youtuber chamado Abraham, ou Abraham, fala como quiser. Ele atingiu 100 mil inscritos por um conteúdo de altíssima qualidade. O cara era foda. WebDocs muito bem feitos, onde ele tinha um diferencial em relação aos outros, tipo o canal alimentar, que foi um dos pioneiros nesse nicho no Brasil. O Abraham contava sua experiência pessoal, sendo um WebDoc muito mais humanizado, somado à qualidade absurda que estava anos-luz na frente da concorrência. Os 100 mil inscritos foram totalmente merecidos por sua qualidade, mas, infelizmente, não por sua atitude nos bastidores. Meus contatos passaram informações decepcionantes sobre esse cara. E eu me sentindo traído, anotei uns dois arrobas no copo de café e, muito puto, eu comecei a voltar pro carro com uma só coisa na cabeça. Eu tenho que estudar seu modus operandi e a origem de toda essa merda. Quando eu peguei no volante, eu tive uma ideia tal como quando você investiga um crime, você rastreia o dinheiro até a fonte. E foi o que eu fiz, só que audiovisualmente. Bom, na minha visão, não tem como enganar ninguém, cara. A não ser que alguém esteja usando uma IA pra se parecer com o Contente. Isso aqui não tem como passar desapercebido. É o Contente, velho. E eu acho que a gente vai ouvir falar bastante desse canal ainda, porque o Contente é alguém que manja do algoritmo, ele sabe editar bem e ele sabe produzir bem os vídeos dele. Então, provavelmente, você vai ouvir falar bastante ainda desse canal. Mas, enfim, comente aí se você já sabia que o nosso querido Contente voltou com tudo pro YouTube ou não. E eu convido você que assistiu até aqui a se inscrever no canal e ativar o sininho por conta que a gente tá voltando agora numa pausa de seis meses. Então, comenta a sua opinião e dá essa força aí pra gente. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.